O Jolider está no Brasil há nove anos. Lá no Haiti ficaram a mulher dele e três filhos. A cada dia a saudade só aumenta. Ele não vê a hora de trazer a família dele para morar aqui. Você sabe bem, uma pessoa que está vivendo sozinha, é uma pessoa que está abandonada, que está isolada, entendeu? Meu esposo dá sofrimento, eu também dá sofrimento, entendeu? É polícia, eu quero trazer eles, é polícia, ele quer vir para cá também. Ele tem sofrimento igual com o Rio. O casal Nodi e Lúcia chegaram há sete anos. Nesse tempo, eles só voltaram ao Haiti para casar a filha. Nesse momento, a gente não vê ela, nunca. Ela já ganha dois filhos. Meus netos, eu preciso conhecê-los. Papai está aqui, mamãe está aqui. Não tem pessoa que pode ajudar o filho deles que fica lá do Haiti. E em Goiânia, vivem dois filhos e dois netos do casal. A filha, que casou no Haiti, e outros dois netos sonham em vir morar no Brasil. A gente já fez pedir, mas até hoje a gente não conseguiu uma resposta. Na intenção de ajudar outros haitianos que passam pela mesma situação que eles, o Nodir criou a Associação dos Haitianos do Brasil, que existe há quatro anos e está devidamente documentada há dois anos e meio. Em setembro do ano passado, a associação enviou para a Justiça 385 nomes de haitianos que estão sofrendo e querem morar aqui. Essas pessoas, todas elas, são parentes de quem já mora no Brasil. Esse pedido já foi aceito pelo Ministério Público. E só falta agora ser julgado favorável pelo juiz. Até hoje, não tem notícia boa como poder conversar com ele, explicar onde ficar no seu projeto. De acordo com a Polícia Federal, de cada mil estrangeiros que pedem refúgio em Goiás, 17% são de Bangladesh, 10% da Venezuela e 5% do Haiti. O processo de refúgio é feito através do site do Conari. O resultado, geralmente, demora mais de ano para sair. Isso por causa da quantidade de pedidos, e que só tem crescido. O estrangeiro tem que comparecer a qualquer unidade da Polícia Federal para pedir o registro da sua situação de refugiado. A partir desse momento, ele se torna uma pessoa residente, um estrangeiro residente regular no Brasil. Depois que a pandemia começou, o serviço de emissão de passaportes chegou a ser paralisado e o número de pedidos caiu consideravelmente. No ano de 2020, foram 2.531 passaportes expedidos em Goiânia, sendo que em 2021 foram 3.108. Com o retorno das atividades em todo o mundo, a emissão do documento voltou a crescer. Esse ano, a situação começou a beirar a normalidade, já que só em janeiro, mais de 5 mil passaportes foram expedidos. Oh, meu Deus, meu coração está bem quente, para ver ela, porque já tem 5 anos, não vi ela. Está saudade dos meus filhos, está saudade da minha esposa também.